Golpistas aproveitam precha, né, pra se dar bem. Qualquer situação tem gente querendo se aproveitar dos outros aí. E é justamente nesses momentos de fragilidade dessas pessoas que acabam, infelizmente, alguns malandros aí se dando bem. Algumas empresas, por exemplo, estão oferecendo vaga de empregos garantidas, mas a história não é bem assim. Na última semana, Fernando recebeu uma ligação que alegrou a família. Que era uma vaga de emprego pra nosso filho, que entre 14 e 16 anos seria um programa nacional do primeiro emprego. Chegando no local marcado, Fernando descobriu que a história não era bem essa. E, de repente, começou todo aquele jogo que eles têm, aquela malícia, aquela lábia. O nome dele vai ficar nesse banco de emprego, tá? Nós vamos ensinar ele a se comportar numa entrevista, fazer isso. E quando eu olhei o valor do curso, eu já tinha pesquisado aí por fora, que já era do meu interesse, mais um curso num valor absurdo. Agências que oferecem vagas de emprego, mas condicionam essas vagas à realização de cursos pagos, são bem comuns. E muitas delas ficam aqui, na região central de Curitiba. Novembro do ano passado, o Felipe caiu numa história parecida. Desempregado há três anos, com uma filha pequena, ele viu no Facebook um anúncio que chamou a atenção. Nele constava que a oportunidade de emprego tinha início imediato. Na época, acompanhamos o Felipe até o local que constava no anúncio. Chegando lá, a surpresa. Precisava fazer um curso que custava cerca de 300 reais. Qual que é a garantia que eu tenho? Se eu pagar um curso, eu vou estar, depois dos três dias de curso, eu vou estar trabalhando. A garantia não sou eu que te dou, a garantia é você que tem que me dar. Porque pra eu encaminhar pra qualquer empresa, é um comportamento pessoal adequado, isso tá tendo um contrato. Um curso onde eu já tinha a comprovação em carteira que eu já tinha trabalhado como na logística, né, de empresas. Se você não fizesse o curso, você não concorreria às vagas? Não concorreria a vaga, porque deixaram bem claro que as vagas eram só para as pessoas que fizessem o curso. E o curso era pago na hora. Três vezes no cartão ou à vista, 280 reais. Por mais que as denúncias sobre casos como esses sejam feitas, muitas vezes pra polícia fica complicado provar que se trata de um golpe. Afinal, a pessoa aceita pagar pelo curso. E é justamente essa dificuldade que faz com que essas empresas sigam agindo, causando transtorno em pessoas que só querem ter um emprego. Essas empresas agem em conluio com instituições que oferecem os cursos. Esse homem já atuou como professor em um desses locais. Ele explica a forma como tudo acontecia. Ou eles compravam mailings, né, eles pegavam de outras escolas ou da própria internet mesmo, compravam mailings, ou então eles iam nem em escolas estratégicas. Então eles pegam o contato dos pais e entram em contato já com a conversa de que ela ganhou um curso, ou que ela vai se encaminhando para um emprego, o primeiro emprego, que é uma frase muito utilizada, ah, você vai se encaminhando para o teu primeiro emprego. O primeiro caso, onde você fazendo um curso, eles exigem, ou eles garantem que você terá um emprego, se você não conseguir, em tese, você poderia ir numa delegacia de polícia fazer um boletim de ocorrência. Nos outros casos, em que você faz o curso e esse curso abre um leque de possibilidades que não necessariamente vão te garantir um emprego, aí não há modalidade criminosa nenhuma. Para as vítimas, só o que resta é a indignação. Eles estão aplicando um 71, porque eles deveriam ser transparentes na hora que realizasse a ligação. Olha, nós somos uma empresa que prepara e qualifica adolescente para o mercado de trabalho, mas não, eles ligam para nós dizendo que já existe uma vaga de emprego, que é para comparecer em tal dia, em tal hora, em tal local, e a proposta que eles fazem de estar arrumando uma vaga de emprego, isso não existe, pessoal. Não caiam nessa. Pois é, um problema que não é de hoje, né? Como você pôde ver até na própria reportagem, ali o depoimento de um homem, né? Que acabou tendo esse tipo de problema no mês de novembro do ano passado. E volte e meia esse assunto acontece. Quando você passa ali pelo calçadão da 15, ou quando você anda pelo centro da cidade, como mostrou ali o Emanuel, né, doutora Márcia? Pô, volte e meia, você tem alguém que traz um folhetinho, uma coisa ou outra e oferece essas coisas. Sem contar esses telefonemas que oferecem uma coisa, mas na verdade não é isso. E aí tem aquele ditado que diz assim, né, La garantia soy yo, né? Dizem aí no popular. Nesse caso aí, a La garantia não soy yo. É usted. É, coloca responsabilidade no aluno, né? Na verdade, eles estão oferecendo emprego, que não estará em contrato isso, né? Estão oferecendo emprego, que é o que interessa a pessoa, mas estão na verdade vendendo um curso. Então é interessante que quando se for fazer um contrato, ah não, onde é que está escrito aqui que efetivamente eu estarei empregado? Porque se a gente tiver isso, aí sim a gente pode falar em estelionato. Então a gente pode falar que houve uma circunstância em que, de repente, que é o mais comum a ser informado, que na verdade a vítima não entendeu o que estava se fazendo. Sendo, não, uma possibilidade de você se qualificar para quem sabe você conseguir um emprego, né? E tem que ver se esses cursos também oferecem alguma qualificação, né, doutora? Esse daí é um outro momento, né? Enquanto você tem, na verdade, você vai fazer um curso em que você vai aprender determinadas coisas, tem uma certa carga horária, uma certa previsão do que você vai aprender, aí chega lá no curso, as pessoas ficam batendo papo, te dão uma pochila e se leva para casa e vai estudar em casa. E ainda não garante o emprego. É, ali o problema deles é esse. É o chamariz é que eles assinam, vou te garantir um emprego. Então é isso que tem que ter essa. Se vai garantir um emprego, então eu quero que você escreva isso. Põe no papel. Que vai garantir um emprego com determinadas condições também, né? De emprego, carteira assinada, certo piso salarial, enfim, senão também pode entrar em outra roubada. Tá certo, doutora Márcia. Pois é, tem que ficar de olho aberto, meu amigo. Tem que ficar de olho aberto nessas situações aí. Tem que ficar de olho aberto.